Estamos de volta com o programa da Comunidade Você que está aí do outro lado. Preste atenção porque eu tenho uma dica de moda e uma dica, olha, para ganhar dinheiro. Você que gosta de ficar na moda vai se encantar pelas coleções exclusivas dos catálogos Hiroshima. E nessa edição especial de aniversário você vai encontrar mais de 5 mil produtos de excelente qualidade e preços incríveis. Olha só esse vestido lindo da Nayana, é um vestido longo com uma estampa em cor de vinho e azul que fica linda. E gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Como um vestido longo alonga a silhueta e fica lindo, né? Está vendo só esse vestido? Olha só o detalhe na cintura e esse detalhe no colo. E fica um decote bem discreto, não fica nada muito ousado e fica lindo. Adorei esse vestido da Nayana, gente. Olha só esse vestido preto que eu estou colocando aí, olha, que é o vestido do catálogo Hiroshima. Dá para usar de dois jeitos, olha. Dá para cobrir bem o ombro, puxando assim para cima e dá para baixar um pouquinho o ombro também. Olha só que lindo que fica. Eu gostei porque o babado que tem na frente, assim, ele é bem cheio, assim, dá para cobrir bem essa parte do busto. Adorei esse vestido, viu, gente? E esse brinco está dando aquele charme para esse vestido, viu? Look, nota 10 do catálogo Hiroshima. Viu aí? Aumente sua renda sendo uma revendedora dos catálogos Hiroshima. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que você vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone DDD92. Atenção, municípios do interior do estado, para vocês ganharem também aquela renda extra. DDD92-3232-4570. Ou peça pelo site também, hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. 11 horas e 43 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de continuar ligando para os nossos telefones. 233-07-3951 e 3307-3950. Ei, Natal! Oi! Aê! Vai, meu filho! Vai tu ali, vai! Resolve ali o problema. Olha, liga para a gente para poder participar do sorteio do APA Móveis. Tá? Você vai ligar. Mostra ali, meu filho. Mostra. Mostra a pessoa desesperada aqui, alguns minutos. Mostra aqui, olha. Deixou cair o negócio. Olha, vai para o teu setor. Vai para o teu setor. É aqui agora, diretor. Ah, então vamos embora. 11 horas e 44 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, tudo bom? Tudo bom. Foi tu que passou uma rasteira nele, né? Já viu que tu está rindo, né? Não, não. Foi correria mesmo. A gente vai fazer agora? Vai fazer agora, diretor? Porque eu estou com fome. Eu queria tanto comer esse guacamole. É agora! Olha, vamos fazer agora então, né? Chega um pouquinho para lá que eu quero ficar olhando aqui. Como é que vai ser isso? Então, gente, vamos lá então fazer guacamole, que é um creme. Tá? Que você pode estar fazendo em casa. Todo mundo, né? Tem um... Dá para comprar um abacate, né? Dá. Nossa, é bem... Dá para comprar na feira. Abacate ou avocado. Agora está na moda avocado, que é menorzinho, né? É verdade. Então, os ingredientes, gente, olha. Vou mostrar para vocês os ingredientes aqui. Aqui é... Acerto, né? Tá. E aí, Mí? Então, aqui é tomate picadinho. Tá vendo? Tomate picadinho. É um tomate inteiro. Meia cebola pequena. Tá? Deixa eu tirar aqui o pratinho, o plástico. Meia cebola picada também inteira. Ó. Meia cebola picadinha. Nós vamos utilizar a massa também, o cheiro verde, que todo mundo conhece. É bem fácil de adquirir. Cheiro verde, picadinho. Aí é a cebolinha e o coentro, né? É, cebolinha. Que vira cheiro verde. Isso mesmo. E aqui o azeite. O azeite de oliva extra virgem, da sua preferência, tá? Que você tem em casa, se não tiver, vai providenciar para fazer essa receitinha deliciosa. Porque o extra virgem é o mais saudável para o organismo. Isso mesmo. Ele aumenta o colesterol bom. E o sal, tá? Que você tem aí na sua casa. Esse aqui é o sal marinho que nós estamos utilizando hoje. Pode ser o sal rosa. Pode ser o sal rosa. Quem gosta de um pouquinho mais apimentado, já que é uma comida de origem mexicana, não é isso? Isso mesmo. Pode colocar também... Uma pimentinha. Uma pimentinha do reino, né? Olha o endereço já. Todos os itens, aqui os ingredientes. Eu falei, né? Aí os ingredientes que estão aí aparecendo, que você pode estar anotando em casa, não é, Márcia? Isso, anota em casa. E aí eu vou fazer agora aqui mesmo. E limão também, hein? Isso, limão também. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou cortar aqui ao vivo mesmo. Olha. Tá bem maduro esse, né? Abacatezinho, eu vou cortar aqui, então vai ser uma metade que nós vamos fazer. Uma metade pra esses ingredientes, né? É, Ed, vamos aproveitar. Olha que lindo, gente. Olha que lindo isso, né? Olha que lindo. Como é que a gente sabe que o abacate está maduro? A gente sabe que o abacate está maduro aqui pelo fundinho dele, não é isso? Isso. Quando ele está ficando assim marronzinho, mostra aqui. Quando você pega o abacate, ele vem com aquele restinho do caule dele. Você vai tirar o caule e vai deixar lá na sua fruteira, lá do lado de fora. Quando você tira o caule, ele está um verde bem vivo, né? Quando ele está assim mais marronzinho é porque ele já está bom, não é isso? Isso mesmo. Ele já está bem... E esse daqui ainda está bem mais macio ainda do que esse. Então é aqui na rabiola do abacate que você vai descobrir o que é que é. E aí, gente, olha como está lindo, né? Esse abacate bem verdinho, está bem... Aí nós vamos pegar o abacate, né? E nós vamos, então, colocá-lo aqui, ó. O abacate. Desculpa, gente. Eu falei... Eu estou indo para o cartel. Eu falei uma besteira, Ed. Eu não sei se eu vou continuar. Se você for terminar, nem amanhã. Pode estar lá dentro, louco. Vamos lá, você pegou a metade. E eu nem fechei a mim, Márcia. Estou aqui, concentrada aqui, concentrada. Pessoas com a alma boa não percebem essas coisas. Então, percebe esse pessoal com a alma ruim aí. Então, gente, nós vamos amassar o abacate. Fazer um purezinho de abacate, tá? Então, você é em casa, faz esse purezinho. Quanto mais macio o abacate, melhor ainda, para não ter dificuldade, né? Aqui eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. A gente pode cortar, diminuir esses tamanhos? Vamos cortar aqui para poder facilitar. Aqui, olha o dedo para não cortar o dedo junto. Que aí dá uma melhorada. Se tu quiser, eu posso te deixar aqui amassando e a gente volta depois. Tu trouxe algum amassado já? Não. Não, né? Então, olha. Estamos fazendo tudo ao vivo aqui. Ao vivo, a cores. Olha que lindo, Márcia. E o pão já está... Fica lindo mesmo esse pão. Vai lá. Abacate. Então, abacate, né, gente? Bem amassadinho aqui. Pode usar mix para fazer. Pode sim. Pode bater até no liquidificador se quiser também, tá? Tá aí, gente. É mais rápido. Tem um liquidificador aqui embaixo. Não, mas aqui é rapidinho, gente. Ó, aí você que está aí do outro lado, acompanha. Coloca de novo para a minha receita aqui, diretor, por favor, aqui. Que é para o pessoal que está em casa anotar. Acompanhar, né? E acompanhar como é que se faz esse guacamole. Eu gosto muito de abacate, porque abacate também é uma fruta de baixo índice glicêmico. É aquela fruta que não dá... Tem gordura boa, né, Márcia? É gordura boa. Não dá aqueles picos de insulina. Para você que está aí do outro lado e gosta muito de doce, como eu, por exemplo, também. Muita fruta doce demais também. Ela dá uns picos de insulina e a insulina, quando ela é colocada assim no organismo de forma a diminuir a glicose, ela acumula gordura na região do abdômen. Então é muito importante que você que está aí do outro lado, consuma sempre que nós, né, consumamos sempre nutrientes sem muito açúcar. Isso mesmo. Agora tu vai colocar o limão. Amassou bem o abacate, colocou o limão. Olha, olha, isso aqui, agora nós vamos colocar o limão, porque se você não põe o limão, ele vai ficando escuro, o abacate. Então precisa colocar o limão, tá? Ah, o limão, ele evita que o abacate escureça. Um limão pequeno. Um limão pequeno inteiro. Pode pôr, tá? Um limão pequeno inteiro. Isso aqui, nós temos lá, não é de sabor natural, viu, Márcia? Nós vendemos um lanche que é feito com guacamole à noite. O lanche à noite, lá, temos um lanche com guacamole. Eu quero saber se vocês têm cachorro quente. No momento ainda não temos o cachorro quente. Mas a salsicha tem, porque eu comi ontem salsicha decumada. O endereço tá aí na tela, viu, aí na tela, pra você ir lá com a gente, na Avenida Maripiranga, número 54. Você que ainda não conhece o Ed Sabor Natural, tá? Você é muito bem, vai ser muito bem-vindo lá, tá? Nós já estamos lhe convidando. E esse lanchinho aqui, o pessoal gosta bastante, porque vem com esse recheio, um pão integral, tá? Feito bem natural mesmo. E aí, volta pra cá que ela vai botar o tomate. Agora que ela amassou e misturou. Não, deixa eu passar bem a foto lá, enquanto isso amassa mais um pouquinho. Isso, né? Esse aí, olha, é um bife de carne de soja, que é um bife à brasileira, que eu já comi também, refogado com o quê? Que foi que eu disse que eu gostava? Cebola! Cebola! Adoro cebola! Ele leva também um gengibre, que é super delicioso. O bife? Tem gengibre também no bife? Tem um pouquinho de gengibre, a gente coloca ralado. Não sabia que tinha alguma coisa, tu coloca a noz moscada também, não coloca? Também, noz moscada. Noz moscada fica uma delícia, gente. E ele fica delicioso mesmo. Olha, estamos aqui finalizando a maçã, né? Se você tem mais aquele tempinho, que não tem muito tempo, bota tudo no mix, né, maçã? É rápido. Bota o abacate só, porque o ideal do tomate é ficar com ele inteirinho, né? Isso. Agora nós vamos, então, acrescentar os demais ingredientes, que é o tomate picadinho, tá? Eu não fiz aqui todo o abacate, porque como a nossa vasilhinha é pouquinha, tá? É pequena, né? Eu não fiz meio abacate, eu deixei ali o restante, então eu vou diminuir aqui nos ingredientes. Porque esses ingredientes são pra um abacate inteiro. Meio abacate inteiro, pra meio abacate inteiro. E aí, como ela fez só a metade, ela tá botando só a metade dos ingredientes. Aqui, ó, vamos colocar aqui o cheiro verde. Eu também sou apaixonada por cheiro verde. Tudo lá em casa tem cheiro verde. Fica tudo com o mesmo gosto lá em casa, porque tem ingredientes que eu só repito, né? E tem gente massa também que pensa, olha, mas abacate não vai ficar, né? Porque normalmente as pessoas comem abacate com açúcar. Doce, com açúcar, com leite. Com leite e você pode também comer salgado, porque o abacate é uma fruta que ela não tem sabor. Então você vai colocar o sabor, ela é neutra, né? Tipo, se ela não tem aquele sabor de doce, ela tem um sabor neutro. Então você vai colocar o sal ou açúcar e ela vai ficar ou doce ou salgadinho, né? Você pode usar o abacate como base pra várias receitas. Isso, pra várias receitas. Lá no Ete Sabor Natural, a gente vê... Não precisa botar muito sal pra mim não, pra mim tá ótimo o sal, tá? Lá no Ete Sabor Natural, a Elacola faz, por exemplo, também molho pra salada com a base de abacate. Aí ela põe abacate com cenoura, abacate com gengibre, com limão, tudo pra fazer. Aí no caso do molho, você pode bater no mixer tudo, né? Pra poder pegar bem o gosto dos ingredientes, né? Certo. Faltou o azeite, tá? Tá, vou finalizar aqui com... A gente já vai poder comer também agora, diretor? Faltou o azeite. Um telespectador tá perguntando se a gente pode comer agora, né? Na hora ou pode ir pra geladeira? Pode ir pra geladeira sem nenhum problema, tá? Você pode deixar aí pelo menos um dia só, tá? Aí você come, depois, né? Faz mais cedo e come num café da manhã, come à noite, tá bom? No máximo um dia. Se eu fizer de manhã, eu tenho que consumir até na manhã, no dia seguinte. Isso, até amanhã, no dia seguinte, porque é um produto natural, né? Exato, era isso que eu ia falar. Olha, a Ed, ela não usa nada industrializado na comida dela, né? Isso mesmo. Então, produtos naturais, eles tendem a estragar mais rápido. Porque o que que mantém meses uma comida na geladeira, essas comidas industrializadas? O excesso de corantes, de conservantes. E que tudo isso faz muito mal pro nosso organismo. Então, a característica da comida natural é ela ser feita com produtos naturais e por isso ela não tem os famosos conservantes e tem que ser feita em pouca quantidade, porque ela estraga mais rápido. Isso mesmo, gente. A gente vai poder comer agora? Vai sim, eu trouxe o pãozinho aí pra experimentar. Olha aqui, gente, pode... Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês verem como ficou linda a nossa... Né? O nosso guacamole, olha. Olha a comida natural, gente. Lindo, lindo. Olha a pessoa aí. Todo coloridinho, bem bonito, cheio de... Olha aqui, ó. Vou colocar aqui no pãozinho da Márcia. Ela disse que não gostava de muito sal, viu? Mas vê, esse tá bom. Olha, gente, você pode colocar numa tortinha, no pão integral... Olha aqui, gente. Uma bolachinha. Vou comer, tá? É, lembrando que toda essa receita tá no nosso Facebook, no nosso Instagram. Isso mesmo. Inclusive, é, tem aqui, eu cheguei a pegar aqui o guardanapo, a pessoa não tem educação, né, gente? Tá aqui, ó, pronto. Agora, tá com o guardanapo que eu peguei. Aí, você que tem do outro lado vai conferir toda essa receita e pode se inspirar, né? A Aesta dando uma sugestão do guacamole. Inclusive, você pode botar pimenta dedo de moça, que também é termogênico e dá um sabor, aquele sabor picante na comida, né? Pode agora? Pode? Pode. Então, gente, esse guacamole tem lá, não é de sabor natural, né? Vocês têm que ir lá provar esse guacamole, que é uma delícia. E aí, nós temos outros pratos lá deliciosos. Hoje, tem uma lasanha de jaca, viu, Márcio? Que nós estamos lá oferecendo, né? Porque também, jaca é um prato que, normalmente, as pessoas não utilizam, mas é a jaca verde. É um detalhe, é a jaca verde. Fica parecido com frango, gente. É, bem parecido com frango. E aí, se você ainda não conhece o Ed Sabor Natural, você está convidado a ir lá conosco. É a Avenida Maripiranga, número 54. Tá? Avenida Maripiranga, número 54, lá no Adrianópolis, antes de chegar ali no... Ali na BN Material de Construção. Tá uma delícia! De Construções. Tá uma delícia. Tem sorteio também hoje de dois almoços. Ah, tem um sorteio hoje de dois almoços aqui do Ed Sabor Natural. Então, você que está aí, tem... Ligue para nós, né, Márcia? Ligue para nós que daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos estar sorteando esses dois almoços com direito à sobremesa, sucos. E as delícias. A Márcia está aproveitando aqui, gente, olha. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. É o tempo que eu como esse resto de pão. Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai esperar a sua ligação. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. É melhor do que eu. Daqui a pouco ela está chamando a polícia também. Vai para o intervalo. É melhor do que eu.